Música E fala ai pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conahawk and Play E dessa vez voltando com o Splinter Cell com... O Bob! Ae! O Bob, grande Bob! Dancia da alegria! Capitão Afonso aqui, jogando Splinter Cell de novo E agora a gente tá numa fase diferente, Bob Onde a gente tá? Então, se você não sabe, o Bob sou eu, o Soldier BR Eu tenho um canal no YouTube, então Se você não sabe quem sou eu Acabou de conhecer E a gente tá aqui em Fariabe, no Afeganistão A gente tem que matar 11 brothers, ó Tem um brother ali Mas eu vou fazer um caminho aqui por cima Que eu acho que eu vou ter uma posição de vantagem Ok, eu vou fazer um caminho aqui por baixo Porque eu sou do perigo E se você não sabe, nessa série A gente não se chama de Hawke, de Soldier, de Skull, de Bob E de... Eu acho que ele te viu É Bom, ele te viu, temos mais reforços chamados Ou seja, tem 13 pessoas vindo pra cima do Afonso Porque ele foi avistado Deixa eu ver se tem alguém aqui Que loucura É, tem um brother aqui Eu vou te ajudar aí, né? Porque senão eu não vou aparecer no vídeo Calma aí, calma aí Ai, ai, caraca! Nossa, eu tirei no... Tá aí, virou outro! Tá aí, virou outro! No biluga dele, velho I will remember you Calma aí Calma aí Ele tá de vacilando, ele tá de vacilação Matei Eu não consigo matar ele Que que eu matei, eu acho Ele tá do meu lado Ele bugou Ele ficou sentado, esperando alguma coisa acontecer, velho Nossa, que que... Nossa, tomei um tiro na cara Fui soltar o escudo e tomei um tiro na cara Peraí, peraí, eu vou te reviver, relaxa, relaxa Vamos, 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 Afonso Como é que eu te... Não, não é você, peraí, é esse aqui, você Ae, 3, 2, 1, vai lá Opa, tem que segurar Droga, vai Valeu, Afonso Ae, boa Cuidado que o maluco já viu a gente aqui Se escolheu Nossa senhora, que que foi isso? Olha o outro maluco aqui O maluco tá tendo uma convulsão aqui na minha frente Que que é isso, jovem? Nossa, ele não para O cara não morre ali O cara tá possuído pelo demônio aqui, cara Nossa, que que é isso que tá acontecendo? Que que é isso? Eu não tô vendo Nossa, e ele dá um lag absurdo Meu Deus, ele tá jogando o escudo pra frente Ele tá parado ali Tá, tô vendo Cuidado, não se exponha Aí, ele vacilou Vacilou, vai, 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 chefe Não, ele vai ver Não, 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 que 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 eu tô fazendo? Tô escondido aqui Tô escondido aqui Que pulinho do Mario foi esse que eu dei Vou ficar aqui, ó, na escada Calma aí Ele tá, ele tá alerta Você pode subir um pouquinho a escada Que ele não tá virado Vai devagar Virou de costas, tô prosseguindo Ai, caraca, ele me viu Droga Eu vou pegar ele Que isso? Vai daí, chefe Eu vou pegar ele Não se pressupite, não se pressupite Tem um ovo na mira Caraca Que que foi isso? Uma gente quase chorando É que eu quase deixei o maluco me ver, véi É, mas não precisa chorar Tô com mais um na mira Tô com mais um na mira Droga, ele não tá dando brecha Caraca Tome cuidado, chefe Relaxa, eu tô escondido Eu tô escondido Ou era pra eu estar escondido Agora tem um maluco me vendo Me viram Caraca Droga, eles tão correndo atrás de você, chefe Eu percebi Nossa, senhora Chefe, tente ir para um local Menos Menos exposto É, eu tô tentando Agora o problema é que eu não tô conseguindo muito bem, não Não tô saindo correndo aqui Ai, morri Nossa, eu caí também Tiro na cara Tentei salvar o senhor O senhor faz besteira Eu começo a agonizar Caiu Faltou 5x Vamos nessa Vamos na tática do pezinho Pode ser, uma boa, uma boa Vem pra cá então Conseguiu slipper na primeira área Viu quando eu lidero o pelotão É, o cara tá foda Mais ou menos, mais ou menos É, chega aí, chega aí É, é nóis Eu lidero, eu entro na casa Primeiro Fiz um pouquinho de barulho aí, mas De resto O que vale é matar o cara Pode vir, chefe Peraí, peraí Eu vou ver se tem Não, por enquanto não tem inimigos perto Eu tô com o sonar aqui Eu consigo ver através das paredes E aqui, nessa sala tem alguém na próxima casa? Não sei Ó, vou marcar os que eu tô vendo É nóis Nossa, o cara tá diferente pra mim Vou tentar avançar Avancei, tá tudo limpo aqui Boa Provavelmente eles vão vir pra aqui alguma hora Vou abrir a janela aqui Ó, tem um descendo a escada Tem um descendo a escada Vou pegar ele quando ele passar por aqui Será que ele vai me ver? Não, ele passou longe Ele tá de costas Eu posso tentar dar um tiro na cabeça dele Melhor não Só é copiçolinho Caraca Eu só fui por pouco Tem o cara de escudo no final dessa casa Tô ligado, tô ligado Eu vou aqui pro lado Eles são peludos Gostam de ficar pendurados E se movem muito lentamente O bicho preguiça leva a vida em câmera lenta E quase nunca desce das árvores Por isso mesmo é difícil ver um deles de perto Em geral tem hábitos solitários Mas neste refúgio Especialmente dedicado ao animal na Costa Rica Eles parecem mais sociáveis Nossa, ele tá de shot aqui Matei Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto